Amor pra eternidade, revelação, os corações apaixonados Sei que você me deseja, mas vive me evitando Quando a gente se beija, é o mundo se acabando Esconde o sentimento, porque já sofreu por amor Tem medo do arrependimento, que alguém um dia lhe causou Eu sei, preste bem atenção meu amor Eu não quero pagar por alguém, que nunca lhe deu valor Nunca lhe deu valor, você atiçou a paixão aqui dentro do peito Agora meu coração implora o seu amor Não vou deixar desilusão, te magoar Sonhar em vão, meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos, não vou deixar Não vou deixar desilusão, te magoar Sonhar em vão, meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Eu sei que você me deseja, mas vive me evitando Quando a gente se beija, é o mundo se acabando Esconde o sentimento, porque já sofreu por amor Tem medo do arrependimento, que alguém um dia lhe causou Eu sei, preste bem atenção meu amor Eu não quero pagar por alguém, que nunca lhe deu valor Nunca lhe deu valor, você atiçou a paixão aqui dentro do peito Agora meu coração implora o seu amor Não vou deixar desilusão, te magoar Sonhar em vão, meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Não vou deixar desilusão, te magoar Sonhar em vão, meu amor é pra eternidade Não vou deixar desilusão, te magoar Sonhar em vão, meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Eu sei que você me deseja